102 anos de idade é o que completou Dona Carmélia Maria de Jesus. A ocasião mega especial contou com uma festa de aniversário que aconteceu no dia 5 de maio no Jardim São Carlos. Amigas, amigos e familiares cantaram os parabéns à idosa privilegiada com mais de um século de vida que apesar da idade, continua com muito ânimo e retribuiu o carinho cantando de volta aos convidados presentes. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.